Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez Tô com o Luquinha, beleza Lucas? Aí galera, seguinte, hoje nós vamos fazer um drible facinho aí Um drible muito útil pra vocês poderem arrebentar com os adversários E só que antes da gente começar o passo a passo, eu queria falar da nossa Liga do Cartola Pra vocês poderem adicionar lá, Matheus Palinha FC Se você não achar, deixa o nome do seu time nos comentários aí que eu vou estar adicionando, tá bom? Falar também pra vocês que é novo aí, se inscrever no canal, ativar o sininho Pra receber toda vez que a gente postar um vídeo novo, você receber uma notificação, tá bom? E deixar as nossas redes sociais, né Luquinha? Vou deixar aqui na tela as nossas redes sociais, vou deixar do Luquinha também Quem quiser seguir ele aí, vai lá, começa a seguir ele lá, beleza? No final do vídeo também eu vou deixar um salve aí pra galerinha que pediu, ok? É nóis, vambora pro vídeo, passo a passo! Então vamos lá galera, passo a passo, vou dar uma penteada na bola, certo? Uma pedalada com a esquerda, vou fingir que eu vou sair pra minha direita e vou sair pra esquerda, certo? Então ó, penteei, cortei, pedalou né no caso e saiu pra minha esquerda Penteei, pedalou, saiu pra esquerda, certo? Pessoal, pra ficar bem simples, certo? Você vai dar uma penteada na bola, que é fazer esse movimento, puxando a bola Na hora que você puxar a bola, você vai dar uma passada, dando uma pedalada pra dentro Lá de dentro, internamente ó Fazendo pra dentro com a perna direita, perna esquerda quer dizer Então ó, penteou com a perna direita, pedala com a perna esquerda No você pedalar, no você dar aquela pedalada aqui ó Você joga o corpo pra enganar o adversário E aí você sai correndo no mundo da bola, certo? Então tá aqui, você deu a penteada ó Deu a penteada, pedalou, sai pro outro lado, certo? Eu tô dando a penteada devagar só pra bola não sair muito Então ó, penteou, pedalou, sai do outro lado, certo? Penteou, pedalou e sai o contrário Ok? É um drible simples pessoal, mas ó, que funciona cara Simples pra caramba, mas funciona Muito bom É isso aí galera Agora a gente vai tá fazendo uns lances aí, beleza? Acompanha aí, bora Rebentar É nóis Acompanha aí E aí E aí E aí É isso aí galera Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha Valeu Luquinha É nóis mano Tamo junto Tem o dinheiro gravado Domínio de peito daqui a pouco aqui Galera Seguinte Treina bastante em casa aí Esse drible não é difícil Tá? Faz direitinho Olha lá o passo a passo direitinho Pra você poder fazer Quando dá aquela pedalada pra dentro Ginga o corpo mesmo Que você vai enganar o adversário Vai cair mesmo Você vai passar liso Entendeu? Então você vai arrebentar com seus adversários Fechou? E eu vou aproveitar aqui Mandar um abraço aqui Um abraço Então um salve né Que a galerinha pediu lá no último vídeo lá O Heitor Lima Gustavo Lopes TV Esporte Clube Bom dia Patrick Gabriel Honário José Jackson Faísca E o Guilherme Loulart E também pro Tales Loureiro Ele deixou lá pra mestrinho Bom dia Boa tarde Boa noite Tales Salve pra você Viu garoto Próximo vídeo Eu vou tentar começar assim Se eu lembrar Beleza? Um abração Fica com Deus É nóis E embora Fui Tchau